Olha lá na frente, lá na frente, Vazinha. Você não vai ver? Não, aqui em cima. Duas pessoas ali, ó. Duas pessoas ali na frente. Tem uma velhinha e um rapaz. É. Né? É. E essa velhinha quem é, Vazinha? Não sei. Conheceu ela, não? Não sei. E esse rapaz, você a conhece? Esse rapaz é o filho do seu Francisco. Ah, o filho do seu Francisco. Você não sabe o nome dele, não? O nome dele, acho que é Gabriel. Seu nome é Gabriel. Ah, Gabriel, o nome dele. Bonito, Vazinha? O nome bonito ou ele é feio? É bem vistoso. Ah, é bem vistoso. Graças a Deus. Comadinha, bora cantar aquela musiquinha do Vamos Andando? Quem está segurando é ele. Acho que é ele que está segurando. Bora cantar a música do Vamos Andando? Vamos andando com Cristo e Jesus Só ele é quem pode com o peso da cruz Acabou, Vazinha? Tá bom. Encerrou? Então vamos agora agradecer o pessoal, Vazinha. Vazinha, chegamos a meio milhão de acessos em 15 dias na nossa novelinha. A senhora acredita, Vazinha? A senhora acha que é mentira? A senhora acredita? Não, mentira eu não. É verdade pura, não é, Vazinha? Não, mentira eu não mentira, não. Muita de jeito nenhum. Então vamos dizer pro pessoal, vamos agradecer o pessoal? Então fala pessoal, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Chegamos a meio milhão de acessos, de gente bonita, de gente feia, de gente mais bonita ainda, de gente feinha. Ou é gente feinha ou é só de gente bonita, Vazinha? Só de gente bonita. Tem gente feia não, Vazinha? Tem. Nenhum feinha? Nenhum feinha. Só gente linda? Quantas pessoas tem, Vazinha? É meio milhão, Vazinha. Meio milhão, isso é muita gente. É muita gente, Vazinha. E se a senhora acredita que hoje eu dei uma olhadinha no gráfico aqui da nossa novelinha, já tem gente lá no Egito acompanhando a gente, se a senhora acredita? É mesmo. No Egito. Vazinha, quem que morava no Egito? Era Cleópatra ou era o príncipe Arthur que morava no Egito? Era Cleópatra ou era o príncipe Arthur? A Cleópatra, a Cleópatra, filho de quem? Eu não sei quem é a mãe dela não, Vazinha. De jeito nenhum. Então, gente, obrigado. Chegamos a meio milhão de acessos aqui na nossa novelinha. A gente só tem a agradecer a vocês, de todos os estados aí que estão acompanhando a gente, desses países aí que estão acompanhando a gente, acompanhando aqui a maravilha do céu. E quer continuar conectado com a gente? Inscreva-se aqui no canal. Acabou de ver o vídeo? Vai lá em cima, inscreva-se para não perder nada. Tudo que a gente publicar chega em tempo real para vocês. Grande beijo. Até daqui a pouco. Hora de ir para a universidade e deixar a comadinha descansar um pouquinho. Tá cansadinho ou tá boa? Ou vai para a universidade comigo, Vazinha? Não tô cansada não. Vamos para a universidade comigo? Você não quer ficar por aqui mesmo? Não quero aniversar com você. Quer ir mesmo para a universidade? Com as duas mãos. Com as duas mãos. Então, professor Mauro, eu vou falar com você daqui a pouco aí na universidade. Se eu te encontrar hoje, se não, eu falo na próxima semana. A vózinha quer ir para a universidade e quer saber se você autoriza ela assistir uma aula com a turma. Então, pessoal, dá uma força aí, todo mundo. Pede para o professor Mauro, que é o reitor da universidade, para deixar levar a vózinha para assistir uma aula de direito de família. Se ele deixar, a gente leva a vózinha na próxima semana. Beijo, beijo, né, vózinha? Vózinha, fala beijo, beijo, um queijo, um percevejo e até mais tarde. Inscreva-se. Se não se inscrever, vai cair na taca. Só de chibata. Vai ser 50 lapadas de cipó. 50 tons de lapada de cipó. Pessoal, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Estou indo para a universidade. Mais tarde a gente tem mais novelinha com vocês. Beijo, beijo. Beijo, beijo.